Ah, a história da tua vida, eu vou mandar os teus dias Quem está vos falando nesta noite é um ex-morador de rua Viciado no crack, na maconha, na cocaína Aleluia, mas mamãe buscava Deus Dizendo Deus, tu prometera que o meu filho seria um pregador do evangelho de Cristo E ele está afastado da tua casa Mas nesta noite eu te trago uma palavra de Deus Coração sincero, é coração ouvido Coração aquebrantado, é coração ouvido Não importa o teu problema O importante é quem está aqui nesta noite Não importa a tua luta O importante é quem está neste lugar Levanta a tua mão E eu vou liberar uma palavra de unção sobre você Deus está quebrando o jugo do inimigo nesta noite E aqueles que um dia virar o rosto para ti Vão ter que te olhar de novo Mas não como outrora Porque quem se encontra com Cristo A sua vida é diferente Quem pode mandar glória para Jesus Abra a tua boca e glorifica este Deus tremendo A Bíblia Sagrada diz que 18 anos de sofrimento 18 anos de luta Meu pastor, ela andava curvada Ela entrou no primeiro ano curvada E saiu curvada Ela entrou no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto Mas uma coisa me dá a entender Que havia expectativa na vida dela A Bíblia diz que de forma alguma podia Então quer dizer que ela tentou Aleluia, louvado seja Deus Olha para esse teu irmão e diga para ele Não desista na primeira Não desista na segunda Não desista na terceira chance Porque vai chegar a hora Em que eles vão marcar o encontro contigo E vai descer o tempo do teu sofrimento Não será nem comparado com os dias de vitória Que eu terei para te entregar na tua vida Aleluia A Bíblia Sagrada diz que Jesus está ensinando E ela adentra no tempo como de outrora Quem sabe aquele dia eu posso conjunturar Eu posso trazer uma analogia bíblica Quem sabe ela adentrou aquele dia dizendo Vai ser mais o mesmo culto Vai ser mais a mesma história Vai ter um chefe lá que vai recitar Os seiscentos e três preceitos das leis As condições de bênção Vai ter que aquele que vai querer dar a sentença Para aqueles que são rebeldes Mas aquele dia Quem estava lá Não era o chefe na sinagoga Era o filho de Deus Aquele que tem o poder No céu e na terra Eu estou sendo possuído Pelo Espírito Santo de Deus Nesta tribuna Para dizer Que hoje Como nos outros dias Ele está em graça E o motivo dele estar aqui Não é o meu dinheiro Não é a minha fama Não é a minha glória É porque alguém adentrou aqui Precisando de um milagre E só quem está precisando de socorro Joga a mão para cima do irmão E abra a tua boca Para a tua boca Para a tua boca Para a mão Para a mão Para a cama na gasteira A Bíblia Sagrada diz Meu pastor Fernando Que ela não podia endireitar-se Mas com certeza Na sinagoga As primeiras fileiras Era só para quem tinha posição Aleluia Os que ocupavam os primeiros lugares É quem tinha bom dinheiro Quem tinha boa fama O nome contava muito Nos dias da sinagoga Aleluia Provavelmente Aleluia Ela estava na sub-mastileira Desfavorecida Provavelmente Ela era a última chegada Aleluia Mas quando eu olho A Bíblia é sagrada A Bíblia diz Que os últimos serão os primeiros Uma maior Para Jesus Meu irmão A Bíblia é sagrada A Bíblia diz Que Jesus Está ministrando E ele recebe Uma revelação De Deus O Espírito Santo Dua a vida No meio Do Nazareno E a Bíblia diz Que no meio Daquela sinagoga Naquela multidão O Senhor O Espírito Santo O Espírito Santo você já está na vida no olhar de Deus esta igreja já está no olhar de Deus vai mandar pega na mão desta pessoa e diga para ele primeiro, Deus vai te ver segundo Ele vai te chamar para a frente meu Deus meu Deus olha para o Deus ele vai perder a fila hoje aleluia a corcundinha chegava e ficava no final aleluia, mas Jesus olhou ela viu ela diferente o Senhor te vê como ninguém vê Ele enxerga da maneira que ninguém enxerga alguém está olhando e dizendo está derrotado, está fracassado está grito, vai morrer está fracassado, Jesus olha está na vitória, está na bênção está por cima, está por lá porque Ele é Deus que levanta, Ele é Deus que exalta, Ele é Deus que coloca, Ele é Deus que levanta e o diabo já perdeu nesta noite na história da tua vida a Bíblia sagrada diz Jesus olhou e Jesus chamou ela olha para o Senhor olha para o Senhor olha para o Senhor e o Senhor diga assim tu pode estar no final da fila nas posições mais aleluia remotas mas quando Jesus nos chama pastor Fernando quem está na frente tem que abrir espaço quem está na frente tem que abrir espaço ah mas eu sou doutor de tal mas quem está sendo chamado sou eu eu sou meu trano de tal mas se eu estou sendo chamado eu tenho uma coisa para te dizer o Senhor sua chama aquelas que estão no olhar de Deus estou abrindo espaço meu filho para você passar estou abrindo espaço para você passar aleluia porque eu já estou no meu olhar aleluia louvado seja Deus levanta a mão para receber o que Deus manda te dizer se dependesse de muitas pessoas você continuaria lá atrás mas como não depende delas depende de Deus Ele está te chamando para a frente neste ano aleluia aleluia abacadá abacadou no mundo no sério o meu coração se dependesse de alguns da minha família desde esse só dá dor de cabeça esse só dá dor de cabeça esse só dá dor de um certo dava esse vai no ver assim mas Jesus não depende da opinião das pessoas para te chamar meu irmão porque a vocação de Deus me chamava é soberano contume essa pessoa que eu espero e diga para ela foi Deus que te chamou 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 eu não vou parar enquanto da glória foi Deus que te chamou 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 e se Ele te chama Ele se carrega de abrir caminho para você passar e o mais gostoso de tudo quando Jesus chama não precisa pisar em ninguém para ficar na frente isso é lindo pastor quando alguém quer te pisar não tem chamado quando alguém quer te rejeitar não tem chamado quando alguém alemão quer te deixar para trás não tem chamado eu vou te dizer uma coisa tá minado de pessoa na igreja que quer crescer pisando quem tá frente pisando mas a vontade soberana vai permanecer só vai ficar na frente quem Ele chama olha pro teu irmão pega na mão dele fala e diga pra ele Ele te viu se Ele te viu Ele te chama e quando Ele te chama Ele tem palavra de vitória pra tua vida não, não aquele negócio que tu tá planejando que alguns disseram que não vai dar certo está Deus certo em nome de Jesus recebe a profecia que Deus manda te entregar enquanto tu estás aqui Deus tá se carregando lá aonde tu não pode agir recebe de Deus isso em nome de Jesus eu vou devagar hoje porque é a primeira vez Jesus chamou e disse pra ela o que ninguém em 18 anos teve coragem ah meu Deus tem gente que prega bem tá numa posição da sinagoga mas não tem autoridade não, não isso é forte meu irmão tem gente aleluia que tem carteira tem terno de pregador gravado de pregador sapato de pregador anel de pregador cabelo de pregador sapato anel de carro crachado e pregador mas não tem autoridade nesta noite Deus tá vivendo eu busco a autoridade para pisar nos escorpiões e serpentes quem recebe essa autoridade aleluia é a liberação de autoridade otorgada porque o que ele recebeu ele divide com a sua ingressa olha pro teu irmão diga assim o que ele tem pra te falar é coisas que ninguém tem coragem de proferir ele olhou para ela presta atenção o chefe da sinagoga estava ali mas o rei dos reis estava ali também aleluia ele a chama pela frente no meio de uma multidão porque quando Deus quer te honrar ele chama você no meio dos teus irmãos não, não não pra dizer que tu é melhor aleluia esse negócio de dizer eu tô por cima vou pisar por embaixo quando Deus colocar em cima eu sou o gás da Coca-Cola isso não é evangelho não, meu irmão isso é um cristianismo cristianismo é isso quando Deus te levanta Deus te coloca em pé aleluia tu se pega a mão pra quem tá caído e diz vem comigo vem comigo eu não tenho ouro eu não tenho prata mas olha pra mim olha pro meu irmão João levanta-te em nome de Jesus meu Deus o Senhor olhou para ela diferente aleluia só se tu estás livre porque a unção que está na minha vida e a autoridade recebida sobre mim me dá a autoridade para pôr liberdade aos que são ativos aleluia resbenta a tua mão em nome de Jesus aleluia isso não é emocionalismo de pregador porque fala me pula no multidão meu pastor não precisa muita coisa não aleluia mas eu venho te dizer hoje quando você estiver roubando a rua da tua casa Satanás já vai estar arrumando as malas aleluia o programa que estava lá vai embora porque a autoridade está saindo contigo neste lugar levanta levanta tua mão aqui fica você enquanto eu estou pregando o Espírito de Deus me manda dizer que esta noite correntes que amargura e aprisiona o teu coração estão sendo quebrados Deus manda te dizer vai sair daqui mas não da maneira que é de entrada porque as vezes contemplar o espelho e ver a imagem da derrota é difícil mas o Senhor está pegando na tua mão agora e uma palavra está sendo liberada no céu que se chama vitória na tua vida recebe em nome de Jesus se for para Jesus pode aplaudir a vida segreda diz que a mulher recebe a palavra da vitória mas porém não ouve a palavra porque muitas vezes viemos ouvimos a palavra mas não tem resultado momentâneo ou instantâneo quando ela falou isso o Senhor libera a palavra ela continua assim o Senhor apóstolo e alguém olha se eu sentir que adiantou todo esse cenário vai continuar no meu jeito porque quando Deus fala deu respeito sobra a gente para murmurar o que para te desanimar tem um monte irmãos mas para te trazer uma palavra de ânimo já chegaram para mim você disse eu que vai morrer teu ministério foi destruir quando entramos no ministério da itinerância depois de pastorear a igreja pessoas olharam para mim você vai morrer de fome mas eu tenho uma coisa para te dizer como o dinheiro estou e a bênção lá para dentro do campo porque Deus aleluia que chama garante a vitória a Bíblia diz que naquele momento o Senhor fez uma ação que ninguém fez olha para o teu irmão diga assim a mão dele não diga assim a mão dele 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 fala de sinal notório diz assim a mão dele a mão dele que está vindo neste lugar nesta noite pelo poder da palavra aqueles aleluia que recusaram te estender a mão está descendo que tem todo o poder e vai te pegar em nome de Jesus Cristo e quem duvidava que tu ia ficar reto em pé vou ter que cair com o queixo no chão porque quem te segura na mão é o filho aleluia da provisão da tua vida a Bíblia diz que imediatamente sonar em português logo depois olha para mim ela vem ao círculo ela vem ao círculo para ficar de pé não, não olha para mim agora para receber ela vem assim mas quando ela voltou voltou em pé e dando glória e dando glória a Bíblia a Bíblia levanta a mão para receber hoje tu volta para casa a Bíblia na posição de vencedor e dando glória ao Deus a Bíblia se coloca de pé porque eu quero encerrar sensível do horário meus irmãos amando 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 olha para mim 18 anos que ela não abriu a boca mas quando ela abriu ela caminhou no capete da vitória na uma estrada que tu vai trilhar é o Jesus que vai abrir recebe agora ela entrou e ela saiu Jesus quando entra faz milagre Jesus quando sai faz milagre também não, você não entra ele quando entra faz milagre mas quando ele sai ele também faz milagre a Bíblia diz que quando ele entrou na cidade ele fez milagre mas quando ele saiu também aleluia o bom rastro do milagre aconteceu em nome de Jesus olha para o teu irmão que é assim Jesus está te chamando para marcar esta época em nome de Jesus olha no olho dessa pessoa diga para ela o que Satanás não, não fala com voz crente o que Satanás o que Satanás demorou meu pastor 18 anos diga para ele 18 anos o Senhor vai fazer apenas um canto aleluia receba em nome de Jesus aleluia alguns estão olhando para você está demorando pastor no seu sistema pode se chamar o povo à frente vem à frente em nome de Jesus a vida pela medicina o Senhor está mudando quatro onços a vida diz que enquanto a mulher direitou-se passou a andar e louvava a Deus o chefe ficou endemolado porque tem gente que na tua vitória se percuba e não era para se percubar tem gente que quando te vê mal parece que larga foguete faz carriada mas quando a vitória vem na tua vida e a tua de muito ver tem gente que quer determinar o dia e a hora do teu milagre mas ele quer dar esta noite para a tua vida recebe em nome de Jesus amém se dependesse do chefe da religião dos que trabalhavam aleluia na sinaloca ela voltaria para a casa da mesma maneira olha para esse irmão de licença esta noite Deus vai mudar a tua história esta noite uma porta está se abrindo nesta noite aleluia que vem do céu o verbo está falando a teu respeito aquele que tem poder para determinar aquele que tem poder para julgar aquele que tem poder para envergonhar a Bíblia Sagrada diz que naquele momento o Senhor envergonhou a todos aqueles que ali estavam o único esforço que você vai ter que fazer é para o céu que você recebeu que Deus te colocou que Deus te levantou que Deus te exaltou que Deus te honrou eu tenho uma coisa para te dizer olha aqui para mim agora para encerrar o corpo dele estava fragilizado toda dor que nós sentimos neste corpo humano reflete a diferença se tu bater aleluia qualquer parte do teu corpo vai haver uma reação e a reação vai dar aqui a palavra de Deus diz que nós somos o corpo mas ele é a cabeça repita comigo eu sou o corpo ele é a cabeça 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 o corpo está falando natureza de baixo sensível sujeito a erros sujeito a falhas sujeito a enfermidade cabeça autoridade liberada autoridade otorgada aquele que sente aquele que vê aquele que ouve aquele que respira porque o cabeça aleluia tem os sentidos de força maior quando ela estava lá na sinagoga lá atrás sofrendo o corpo dela sentia aleluia aleluia mas o corpo a cabeça recebia revelação de Deus tudo que esse corpo está sofrendo o cabeça está sentindo e ele manda liberar uma palavra profética para o teu coração esta noite eu quero para os senhores que fazem você sofrer nesta noite eu sepundo neste lugar a história do teu fracasso nesta noite terás motivo para me adorar como nunca enquanto eu pregava um sinal vinha em tua direção amanda é tempo de caminhar firme e de cabeça que ainda diz o Senhor recebe recebe porque alguma circunstância que vem sobre a tua vida e tu sabes e tu sabes o que Deus está mandando de dizer querem te colocar acima querem tirar o teu ônibus querem tirar o teu desejo mas nesta noite a mão dele vem sobre você para arrancar e a tua estrutura não será abalada receba agora levanta tua cor aqui filho vem cá vem cá filho vem aqui na frente faz assim como a outra se tu puder tem problema tu crê em milagre? porque fé é fé é fé no escrito eu libero uma palavra de vitória sobre a tua vida aleluia um anjo desce aqui para ministrar sobre a tua vida e tudo aquilo que o inimigo desanimou na história da tua vida tudo aquilo Senhor eu ministrei a tua palavra e nesta noite eu tomo a morte em nome de Jesus que todo o fulgo que eu estou ministrando lá na tua casa correntes estão sendo quebradas aleluia um milagre vai acontecer vai dormir tranquilo hoje viu? recebe em nome de Jesus abraço 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 se quiser chorar pode chorar em mim olha aqui minha irmã tu louva a Deus? louva a Deus? hã? hã? vem cá Deus está abrindo espaços porque o inimigo quer ser tentação de a tua vida e tu sabe que tudo não dá bem tu sabe que algo está difícil na tua vida porque é um conflito dentro de você eu venho como ministro de Deus para te dizer que hoje tu terás motivo de novo para adorar glória a Deus de uma maneira diferente começa a receber agora começa a receber o ramal na minha filha vai tocando vai tocando vai quebrando as nojemas que aprisionam vai quebrando vai quebrando agora agora na hora em nome de Jesus tecipa agora pai em nome do Senhor do alto da cabeça planta dos pés dessa filha tudo aquilo que está comprometido na estrutura dela agora está sendo restaurado em nome de Jesus meu pastor o diabo quer sepultar o diabo quer sepultar mas o Senhor está fechando a minha coluna da morte aleluia do Espírito nessa filha agora os sonhos serão restaurados agora recebem o alto seus seus vocês podem honrar Deus glória Deus vocês quer o lugar que tem glória e eu não posso ser os cabelos brancos já ficaram eu tenho que entender quando o pai diz amém enquanto eles vão louvar presta atenção eu vou descer ali e pôr as mãos sobre a tua vida tá bom vou me distragar porque eu vim com uma palavra de Deus porque o cabeça está preocupado com o corpo glória a Deus o cabeça está preocupado com o corpo nem sempre está dentro da sinagoga é sinal que tudo está bem essa mulher estava dentro mas estava tudo mal na vida dela quando a gente survei para a igreja alguém disse o que vai fazer ali que essa vida não muda o que tu vai fazer lá se nós estamos endividados o que tu vai fazer lá aleluia se no vizinho da direita tem o da esquerda tem o da fé de Deus o parente tem a gente continua a mesma coisa eu tenho uma coisa para vir dizer abarulha essa noite em nome de Jesus tenta de olhar para as coisas dos outros tu vai começar contemplando o que tu vem buscar nesse lugar em nome de Jesus quem crê receba agora